oi gente tudo bem com vocês aqui é o gus sejam bem vindos a mais um vídeo no canal dessa vez o vídeo é um pouco não é uma partida tão boa assim na verdade não é uma partida boa eu gosto assim de trazer vídeos aqui pra vocês que ajudem acrescentem vocês na questão de gameplay na questão de melhorar um pouquinho o senso de jogo sabe e esse essa gameplay de hoje ela mostra o quanto assim a falta de comunicação pode atrapalhar a partida e além disso a falta de noção assim um pouco do jogo sabe noção do personagem que você está usando já vou falando aqui gente eu não tenho nada contra nenhum personagem acho que cada um joga com o personagem quem quiser todos os personagens fazem as mesmas coisas que decodificar e abrir portão e caitar e salvar mais ou menos enfim todos podem fazer essas coisas então né eu acho que você sabendo utilizar o personagem bem né pode dar bom tem uns personagens é claro que são mais fortes que outros mas né eu sou da opinião que você joga com o personagem que você quiser o problema é que quando tu já não tem tanta noção de jogo e vai com um personagem que tu não sabe nem o que ele faz sabe que é o caso dessa partida aqui nessa partida ninguém jogou bem só o prisioneiro eu inclusive não acho que eu tenho jogado bem não eu fico muito estressado essa minha partida ranqueada fico muito irritado e acaba que eu meio que de tão estressado que eu tô eu não consigo tomar as decisões certas sabe é bem bem difícil eu fico muito irritado em ranqueada mas enfim né inclusive nesse final de semana eu quero trazer um vídeo sobre a comunicação do jogo sabe falando das mensagens e explicando porque que a comunicação nesse jogo é importante e sim gente é importante sim porque enfim tu joga de survivor tu não joga sozinho tu tá jogando com um time mesmo que sejam pessoas aleatórias não é à toa que tem aquelas mensagens ali sabe as mensagens estão ali para serem usadas de forma correta mas enfim gente já deixem o like se inscreve no canal caso você seja novo por aqui e bora pro vídeo bom gente nessa nessa gameplay a gente enfrentou uma sculpture eu estava de mercenário tinha um embalmer tinha uma doctor e um prisioneiro enfim né vou deixar na câmera dela pra mim ela é uma das hunters mais chatas que tem no jogo porque ela tem as estátuas mesmo sem presença ela consegue fazer um inferno na partida e enfim ela achou a doctor primeiro a doctor vai começar o kite né ela conseguiu desviar desse hit aí mas levou outro hit aqui gente eu estava analisando a partida antes e eu vi que a sculpture perdeu ela não sei como aí como ela conseguiu uma distância da sculpture ela foi se curar ela se curou uma vez e foi se curar de novo eu no lugar dela teria ido para um lugar de kite melhor nisso eu acho que ela não tinha visto a doctor e ela veio para mim ou talvez ela tenha visto sim só queria me deixar ferido mas eu não sei aí eu desviei da estátua e ela voltou e a doctor voltou para a máquina dela eu não sei assim se eu teria feito isso também porque eu teria ido para uma outra máquina teria estacionado para algum outro lugar que eu tivesse mais poder de kite aqui a doctor vai dar uma paletada na hunter e isso a gente estava decodificando já tá o imbomber estava na máquina da fábrica eu estava naquela máquina e o prisioneiro na da check essa doctor ela vai conseguir dar um kite bem bom bem bom não mas um kite razoável para início de partida inclusive ela conseguiu fazer com que a sculpture perdesse ela né a sculpture acho que pensou que ela ia ficar lupando ali e ela não ficou mas ela logo vai cair e é agora que vai começar a palhaçada tá gente quem é que deveria fazer hasker né eu porque eu estava de mercenário o mercenário é um hasker mas o imbomber tem a alma de hasker ele mandou dar um move em coming e eu pensei não ele não vai né no fim acabou sendo bom ele ter feito esse primeiro hasker porque a sculpture veio para mim e eu levei um hit desnecessário eu estava indo para ali dizendo que eu estava indo fazer o hasker quando eu vi ela lá eu pensei meu Deus né aí gente como ele tinha dito que ia ir eu pensei vou tentar roubar um tempinho para ele não queria ter levado esse hit aí mas acabei levando ele salvou ela e aqui vai uma coisa que eu acho que poderia ter sido evitada tá ela ficou dançando ali tararã né linda maravilhosa começou a andar aqui eu não entendi porque que ela andou nisso de ela andar ela acabou levando um hit de graça ela poderia ter corrido baixado o pallet e enfim né saído dali mas ela começou a andar devagarinho achando que a Hunter não ia ver e a Hunter viu aí eu pedi para o prisioneiro me curar porque eu queria fazer o hasker e eu não me garanto contra a sculpture eu tenho muita dificuldade em fazer hasker contra ela qualquer coisa contra ela inclusive Kaitá aí o Embalmer queria ir de novo né ele queria ir de novo gente aqui ele deveria estar fazendo o que gente eu dou 10 mil em barras de ouro para quem dizer o que ele devia estar fazendo agora isso mesmo ele deveria estar decodificando já estava aqui curado ele não devia estar ali eu fiz um hasker muito bom ela acertou a cadeira só que gente sculpture é muito difícil de dar body block porque ela tem as estátuas né eu até tentei travar ela aí mas não deu não deu né a doctor ia morrer no fim estava eu não sei o que ele estava fazendo aqui sabe eu não sei ai gente nessa hora eu comecei a surtar surtar já vocês imaginam até estava em live nessa hora olha assim eu ia botar numa caixa e sacudir sabe sacudir sacudir ele já poderia ter terminado dessa máquina aqui gente olha a máquina estava boa por que ele ficou lá ele é um forward que podia estunar até o prisioneiro foi daí gente parece que assim essas besteiras passam sabe de mente para mente até o prisioneiro foi lá deu um choquezinho de nada sabe nem deu nada ai gente enfim sabe eu fico chocado com essas coisas o bom é que ele não foi para o caixão dele aí ele fez certinho ai agora eu vou salvar ele salvei a doctora já morria e aqui né a sculptor vai tentar pegar ele já e ela sabia que ele estava ferido tararã óbvio que ela ia ir nele só que gente como vocês podem ver já faltavam duas máquinas ainda sabe aqui gente até eu que não jogo de embalmer sei disso tu não volta para o caixão quando tu está no chão se você joga de embalmer não volte para o caixão quando você está no chão espera o hunter te colocar na cadeira porque ele tem que perder tempo gente nesse jogo todo segundo importa sim todo segundo importa você não pode ficar perdendo gastando tempo à toa né o prisioneiro aqui vai cair super bem gente vocês viram que eu terminei a máquina faltava agora só uma nisso eu pensei agora e eu mandando porcentagem para o embalmer vir ali em mim ai gente assim complicado sabe o prisioneiro acabou caindo e aqui gente eu pensei bom eu vou salvar ele vai começar a decodificar outra máquina né não né aí ela me viu ela acabou me vendo e eu vou levar esse hit de estátua horrível mas eu vou conseguir usar a manopla agora para fugir aí eu vi que ela estava perto o Zemanopla sair ai aqui gente novamente aquela palhaçada de todas né em vez de decodificar tá ali tentando salvar o prisioneiro eu entendo sim que seria bom ele ter conseguido curar mas o Hunter não ficou em mim eu tinha avisado que o Hunter vocês podem ver gente quando o Hunter sai de mim a primeira coisa que eu faço em mandada é Hunter has changed target aí por fim o prisioneiro se levantou na cara dela e ele vai conseguir dar um kite bom gente ele deu um kite bom mas como eu já falei em outros vídeos o kite não é tudo nessa partida a gente estava mega atrasado em máquinas a única máquina boa era essa aí e ninguém saia daí todo mundo continuava kiteando porque não conseguia sair dali ai assim é sofrido né aí o Imboma começou a decodificar aquela máquina finalmente ele foi para uma máquina e eu também já fui para outra sabe porque tem momentos assim que é tanto desespero que a gente que a gente não sabe o que faz mais né e como eu disse o kite do prisioneiro foi muito bom muito bom mas nem tudo aqui é kite aí a máquina estava bem podre mas a do Imboma estava boa aí eu pensei não né vou vou lá salvar independente se eu estou todo todo cagado aqui aí como ele estava decodificando ele eu pensei bom vou salvar e GG né porque independente se eu cair se ele tinha me colocado no caixão né só que nisso gente a Hunter já colocou aqueles trecos lá e né deu TP e agora a gente já sabe o resto da história né quem é que vai morrer ai ai enfim salvei lá o prisioneiro e a gente começou a decodificar aquela máquina como eu disse gente eu já estava assim olha surtando surtando pra mim ele não morria ainda eu até saí da máquina pra pra fazer resque eu não sei o que tinha na cabeça né não tinha nada de estresse e ai gente ela colocou as palhaçadas dela ali a máquina estava boa e ele terminou até que enfim a máquina ficou primed gente até que enfim terminaram as máquinas ai eu vim pra esse portão aqui só que nesse momento gente ela vai colocar as palhaçadas gente vocês viram que ele mandou The Dungeon Is Here ele falou que a Dungeon estava lá só que eu não conseguia sair porque ela a Sculpture estava toda hora fazendo pressão ali em mim então né eu vi que ela estava ali ela meio que quis vir pra mim o prisioneiro estava escondidinho ali e ela querendo ou não ela estava em mim né porque ela lançava aquelas coisas dela e daí quando eu vi que ela parou e que meu coração não estava batendo eu pensei não vou abrir a porta ai nisso o prisioneiro estava ali na Dungeon eu mandei que ela tinha saído de mim e eu comecei a abrir ai o prisioneiro vai ficar aqui ela viu ele acho que até ela não aguentava mais essa partida aqui olha nem ela nem ela mais se viu o que estava fazendo coitada e ai a porta foi aberta eu saí e a gente conseguiu um empate mas essa partida era quase certa que ia dar uma derrota enfim gente isso aqui foi só para mostrar o quanto a comunicação é importante mas eu quero trazer um videozinho nesse fim de que vai ser bem mais específico sobre isso e tal e como você pode usar as mensagens para melhorar suas partidas sabe porque eu percebo muito que tem gente que sobe de rank e não dá uma mensagem na partida claro se você está em cal com todos do time beleza até compreensível mas a maioria das vezes a gente joga com um com um aleatório e né dá essa espalhaçada enfim gente até a próxima tchau tchau